Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Depois de algum tempo sumido daqui, a gente retorna para comentar mais um tema do mercado literário, desse mundo, desse universo dos livros. Um assunto que vem sendo muito debatido, muito conversado nos últimos meses aqui no país, que é o tema da proposta, da ideia de tributação dos livros. Presente na reforma tributária proposta pelo governo federal. Roda a vinheta! Bom gente, esse comentário que eu quero fazer aqui, que eu quero propor esse diálogo com vocês, sobre esse tema, de um eventual novo imposto para os livros, eu não quero aqui falar como especialista, eu não quero aqui falar como voz de alguém que conhece o sistema tributário, que sabe dos termos técnicos que envolvem essa discussão. Porque, enfim, eu não sou advogado, não sou jurista, não sou formado em direito, não sou tributarista. Para comentar isso de modo aprofundado, para fazer essa discussão de modo mais amplo. Eu, aqui, quero comentar, quero falar como um cidadão que gosta de ler. Como um leitor que enxerga nos livros um potencial de transformação muito grande para a nossa sociedade. Um instrumento muito importante de acesso à educação e acesso da população ao conhecimento. Enfim, como vocês já ouviram diversas vezes aqui no meu canal, eu vejo na literatura um potencial muito forte de algo que pode fazer as pessoas crescerem, de algo que edifica o cidadão. De diversas maneiras, e que traz vários benefícios para a nossa vida, né? A leitura. Vamos primeiro fazer uma breve introdução sobre o que consiste, de fato, essa proposta. Hoje, existe um sistema tributário no nosso país, e o governo federal está propondo uma reforma, que quer modificar algumas questões nesse sistema tributário. E uma dessas coisas que se pode mudar, que se discute que se deva mudar, é a respeito do PIS e do COFINS. Duas contribuições que seriam, nessa reforma, unificadas em só uma. No caso, a contribuição seria o CBS, Consumo sobre Bens e Serviços. Eventualmente, isso acontecendo, a Receita Federal publicou um documento no último mês de abril desse ano, abrindo o caminho para que, eventualmente, se cobrasse desse CBS, uma tributação sobre os livros, de uma alicota fixa, no valor de 12% sobre esse produto, né? Enfim, o que acontece? Se fala que isso poderia ocorrer devido ao fato de que, segundo a Receita Federal, que, segundo pessoas dentro do governo federal, só consome livro quem é rico. As pessoas que mais consomem livros são pessoas de classes econômicas mais abastadas, de condições financeiras melhores. Se falou isso, nesse documento que foi publicado em abril, se falou que boa parte das famílias que ganham até dois salários mínimos não consomem livros que não sejam didáticos, ou seja, livros para escolas, para fins de educação, enfim, e que boa parte dos livros não te dão de que são consumidos por pessoas que têm renda superior a dez salários mínimos. Vejamos bem, é fato, e eu acho que isso é quase consenso aqui no Brasil, que livro é um produto muito caro. É muito caro comprar livros. Quem gosta de literatura, quem gosta de comprar livro, sofre. É um produto muito caro. E aí existem diversas razões que expliquem isso. Quanto os materiais que compõem o livro, que por muitas vezes são caros. É caro fazer literatura, porque por trás de um livro existe toda uma mão de obra de diversos profissionais. Não é apenas o autor, não é apenas o escritor. Existe o diagramador, existe o editor, existe o revisor, enfim. São diversas mãos de profissionais que precisam ser remunerados para aquilo, obviamente. E por isso o livro já é caro, já é difícil ler. Mas a partir do momento que se coloca um tributo para além do valor que já é, o livro teria tendência de ficar mais caro ainda. Ficando mais caro, menos pessoas de condição econômica não tão boa teriam condições de consumir. E essa lógica, esse pensamento do governo federal por trás dessa ideia de que só ler quem é rico, só consome livro quem tem uma condição econômica melhor, é um pensamento elitista, é um pensamento, ao meu ver, preconceituoso. Recentemente, eu comentei aqui no meu canal uma pesquisa chamada Pesquisa Retrato de Leitura que mapeava os hábitos, mapeava os usos do livro aqui no Brasil. E a gente vê que o Brasil já é um país que lê muito pouco. E que em relação à última pesquisa que a gente teve, essa que saiu recentemente, que eu comentei, a gente já perdeu muitos leitores. E boa parte dos leitores que foram perdidos, das pessoas que pararam de ler, são pessoas de condição econômica boa. São pessoas que têm um bom poder aquisitivo. E nessa pesquisa também se falou, também se mostrou, por meio dos dados, das estatísticas, que grande parte das pessoas que leem, que têm uma condição financeira menos abastada, que não têm um poder aquisitivo tão privilegiado, têm vontade de ler mais, mas não podem, porque não conseguem, devido ao preço do livro. Ou seja, ler no Brasil já é difícil, porque o livro já é um produto elitizado. O livro já é difícil de ser comprado, já é difícil de ser adquirido. E aqui, a gente pode ainda falar também da crise do mercado literário, em meio ao contexto da pandemia, da Covid-19. A gente pode falar também, crise do modo como se consome livros, a respeito da crise das livrarias também, de todas as dificuldades que têm passado. São várias questões, várias variáveis que se envolvem. Mas o X da questão é, o livro, ele não é para ser um artigo de luxo. O livro, ele deve ser, na medida do possível, ao máximo, possível para a população. Ele não deve ser um produto elitizado. Ele não deve ser um produto apenas para quem tem renda boa, para quem tem dinheiro. Porque é por meio da leitura que se acende socialmente. É por meio da leitura que a gente cresce. Tanto do ponto de vista pessoal, como profissional também. E mais um imposto, mais uma tributação, em cima dos livros, seria horrível para isso. Seria péssimo. Dificultaria o consumo de várias pessoas, e tornaria o livro um produto cada vez mais restrito. Seria péssimo para o país. Quem ganha com isso? Ao meu ver, só ganha quem não reconhece, quem não percebe o poder da leitura. Como um país de leitores, como um país de gente que lê, tende a ser um país com pessoas de pensamento crítico, tende a ser um país com pessoas que pensem por si. E essa discussão não é política. Eu aqui nem estou falando de ser de direita, ser de esquerda, de centro, de ser uma proposta de partido A, partido B, político A, partido B. e a questão não é essa. A questão é defender o livro. A questão é defender um produto que não pode ser mais elitizado do que já é, que não deve ser restrito a poucas pessoas, porque ele é fundamental para o nosso crescimento intelectual, para o nosso crescimento pessoal, profissional, para o nosso lazer, para a nossa vida, como um todo. Essa lógica de taxar, porque só rico consome, caberia a outras coisas, a outras questões. A gente pode pensar em hiates, em helicópteros, em jatinhos, ao livro, um produto tão fundamental ao nosso cotidiano, um produto tão necessário para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar intelectual, não cabe. Não cabe. É um absurdo. Ao meu ver. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu comentário a respeito desse tema. Como eu disse, eu aqui não falo como especialista, eu não falo como profundo conhecedor do sistema tributário, só apenas um cidadão que gosta de ler, produz conteúdo literário na internet que achei necessário vir aqui numa circunstância dessa defender o livro, se manifestar sobre esse tema, porque, na minha interpretação, seria um retrocesso muito grande e que traria diversos danos na nossa sociedade. Se você curtiu o vídeo, o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho também. Se você tem alguma outra opinião, parecida, ou mesmo diferente da minha, comenta aí embaixo para a gente conversar, a gente debater, trocar uma ideia. E é isso. A gente vai se falando. Um abraço.